Amigo é aquele com quem podemos contar, aquele que está sempre ao nosso lado. Um bom amigo se preocupa conosco, nos faz sorrir, nos faz chorar de alegria, nos emociona. Vale Fértil, nossa verdadeira amiga, nossa verdadeira paixão. Somos todos apaixonados, apaixonados pelo que fazemos, apaixonados por fazer bem, apaixonados por estar aqui. A nossa paixão está presente no cuidado, cuidado que vem do campo e chega na cidade. Esta paixão que nos move, que nos guia, que nos qualifica e que nos torna únicos. Mais do que um simples grupo de trabalho, juntos formamos uma equipe forte. Por isso, cada um de nós torna-se parte primordial desta paixão. Dia após dia, unimos nossas mãos, nossos esforços em busca de sucesso. O sucesso de todos, o sucesso da Vale Fértil. Somos todos parte desta empresa que apaixona. Amigos, esta homenagem é para todos nós, que fazemos parte desta paixão, que fazemos parte da Vale Fértil. Vale Fértil, apaixonados por azeitonas. Estou apaixonado, este amor é tão grande, estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o ar que tu respiras, eu quero ser o pão que te alimenta. Eu quero ser o ar que te alimenta, eu quero ser o ar que refresca, o vinho que te esquenta. Estou apaixonado, este amor é tão grande, estou apaixonado e só penso em você a todo instante. E aí Obrigado.